Moradores de Santo André com 84 anos ou mais que não se vacinaram contra a Covid-19 ainda podem ser imunizados no sistema Drive-Thru. É necessário fazer agendamento no site psa.santoandré.br barra vacina Covid, onde o munícipe tem acesso às datas e aos horários disponíveis para a vacinação. Ainda segundo informações da Prefeitura, vacinação está acontecendo na Craiza, acesso pelo portão 5 da Rua Varsóvia, estádio Bruno Daniel e no estacionamento do Grand Plaza Shopping, com acesso pelo portão do Centro Empresarial. Ainda segundo informações oficiais, quem não tem a possibilidade de ir de carro pode ligar ou dirigir a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento para vacinação. Outra opção é se dirigir ao Centro Covid, na Ramiro Coleone 220, onde os idosos também podem ser atendidos. No último sábado, foram vacinados 1.349 moradores de 84 anos no Passo Craiza, estádio Bruno Daniel e também na opção do Grand Plaza Shopping. A campanha de imunização contra o coronavírus teve início em Santo André no dia 19 de janeiro, como em toda a região do ABC. Desde então, foram aplicadas 44.224 doses, sendo 35.314 da primeira e 8.910 da segunda dose. Para sanar dúvidas e obter informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura, há também o telefone 0800-4848-004 e também o e-mail saúde-santoandré.sp.gov.br. Repórter Leandro Amaral. Apoio